Vamos lá! Je suis mariée, je suis mariée, et j'ai une fille qui s'appelle Sonia. Vamos lá, vamos entender isso aqui sem tradução, vamos lá! Je suis mariée, ó, je suis mariée, o que significa isso aqui? Je suis mariée, eu sou casada. E como é que eu sei que ela tá falando casada? Porque primeiro que é uma mulher que tá falando, ela tá se apresentando, ela falou que ela se chama Marie. E aqui, a gente escreveu com dois Es, então aqui fica mariée, então casada. Vamos lá! Como é que fala? Mariée, então, significa casado, se for só com um E, e com dois Es a gente fala pra dizer casada, tá? Então aqui, casado ou casada. Por exemplo, je suis mariée depuis trois ans. Então, je suis mariée, je suis mariée depuis trois ans. Eu sou casada há três anos. Então, eu sou casada há três anos. Eu sou casada com a Marie, tá? Então, je suis mariée, eu sou casado, porque a gente tem um E só aqui, então a gente sabe que é um homem que tá falando essa frase aqui. Pelo menos tá no masculino, tá? Je suis mariée. A Marie. Muito bem. Agora, Dai, como é que eu posso dizer? Eu sou solteiro. Solteiro ou solteira, a gente fala celibataire. Celibataire. Celibataire significa solteiro ou solteira. Celibataire, tá bom? Celibataire, celibataire. Anota aí. Celibataire. Então, por exemplo, mon fils est célibataire. Meu filho está solteiro. Ou é solteiro, né? É solteiro. Mon fils est célibataire. Mon amie Marie est célibataire. Minha amiga Marie est solteira. Tá vendo? Essa palavra, ela não tem o feminino e o masculino. É a mesma coisa pra dizer solteiro e pra dizer solteira, tá bom? Então, célibataire é uma palavra neutra aí pros dois, tá bom? Então, célibataire significa solteiro. Agora, pra dizer assim, ah, eu estou namorando. A gente pode dizer, tem uma expressão que a gente utiliza muito no dia a dia, principalmente, a gente vai falar en couple. En couple. Que se você for traduzir ao pé da letra, vai significar assim, en casal. Mas, esse en casal em francês é uma expressão pra dizer, eu tenho alguém, eu tô junto com alguém, tipo, eu tô namorando, eu tenho alguém na minha vida, entendeu? Eu não tô sozinha, eu não tô solteira. Então, en couple, en couple, significaria namorando, tenho alguém e etc, tá? Então, vamos pegar uns exemplos aqui. Je suis en couple depuis un mois. Eu estou namorando há um mês, tá bom? Je suis... Qualquer um outro exemplo aqui. Ils sont en couple. Eles estão namorando. Ou eles estão... Eles estão juntos, tá bom? Então, esse en couple, significa juntos ou namorando, ou quando você quer dizer que você tem alguém na tua vida aí, que não necessariamente seja teu marido ou tua esposa, né? Então, quando você tá junto com alguém, você pode dizer en couple. E não é ficante, tá? Isso aqui é só pra quando você tá realmente... Quando você tá com alguém, né? Quando você tá namorando realmente, ou quando você tá realmente já há um tempo com uma pessoa, aí você pode dizer que você tá en couple com ela. Mas quando você tá ficando, a gente não utiliza essa expressão, não. Não, tá bom? Ok. Pra dizer noivo ou noiva. Eu estou noivo, eu estou noiva. Em francês, a gente fala fiancée. 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 Quando a gente coloca um E só, é masculino. Então, noivo. E quando a gente coloca um E a mais, seria noiva, tá? Então, noivo e noiva. Então, por exemplo... Eu sou fiancée a Jaque. Não, coloca assim. Eu sou fiancée a João. A João. Eu estou noiva do João. Ou com o João. Estou noiva do João. Acho que do João a gente diria mais em português, né? Então, eu sou fiancée a João. Ou, por exemplo... Então, esse fiancée é a mesma pronúncia para o feminino e para o masculino. Mas significa noivo ou noiva. E a gente só consegue fazer a diferença quando está escrito. E, obviamente, quando a gente está falando. Se for uma mulher, sempre a gente vai saber que no escrito, se a gente fosse escrever o que ela está falando, a gente colocaria no feminino, tá bom? Então, aqui... Agora, divorciado. A gente vai passar para a próxima fase, mas a gente tem que fazer esses status aqui de relacionamento, né? Então, vamos lá. Divorciado, a gente fala divorcé. Divorcé. Sempre com um E a mais se for feminino, tá? Então, aqui... Divorciado ou divorciada. Tá bom? Então, por exemplo... Mes parents... Ah, atenção aqui, ó. Mes parents sont divorcés. Esse divorcé aqui, eu coloquei um S no final. Por quê? Porque vocês vão entender aqui a tradução. Mes parents... Significa meus pais, por exemplo. Meus pais são divorciados. Então, se eu quiser dizer meus pais são divorciados, né? A gente vai colocar no plural essa palavra. Então, divorcer é a mesma pronúncia aqui no singular, só que a gente coloca um S no final, tá bom? Divorcer. Mes parents sont divorcés. Então, por exemplo, aqui... Mes amis ont divorcé. Não, deixa eu pegar um outro exemplo aqui que não vai dar certo. Luc é divorcé. Luc, né? Ou a gente traduziria como Lucas, né? Luc é divorciado. Tá bom? Então, esse divorcé... E, ó... Presta atenção. No português, a gente fala... Quando a gente fala divorciado... Presta atenção aqui no... Esse DI aqui, a gente fala DI, né? É um DI. DI. Geralmente, a gente fala DI. Em francês, a gente não fala DI-VOCÊ. A gente fala DI-VOCÊ. A gente fala DI-VOCÊ. DI-VOCÊ. Tá bom? Então, é DI-VOCÊ. DIVORCÊ. Amém. A gente fala DI-VOCÊ. Tieto времени. Britânia e PINAM. Lapera à 13 i só estry, né? INcurso com shapedres em... hmm. Obrigado.